O primeiro formato se chama The Challenge e basicamente é um desafio real que você vai fazer orientado e sozinho, também nesse sentido, para chegar na solução de um problema. Como funciona isso? Então a gente vai pegar um problema de negócio de uma marca real. A gente vai fazer duas edições do The Challenge no decorrer da Planning Academy e no primeiro deles a gente vai ter a SumUp, que é uma empresa, uma startup, que está nesse mercado de maquininhas, que tem uma super guerra, está super acelerado, então a gente acha que é muito bacana porque a gente tem problemas reais de mercado de uma startup, que é uma empresa que tem um pensamento novo e moderno, interessante, digital, ao mesmo tempo no mercado super popular, super Brasil, como é maquininhas e que está super agitado. Então a gente vai ter a SumUp, que vai passar um briefing de negócios, vai fazer uma live, vai fazer um desafio de negócio. A gente vai falar assim, olha pessoal, a gente precisa resolver isso, precisa resolver aquilo, é isso que está acontecendo. A gente vai ter pessoas da SumUp, briefando isso para a gente. E a partir daí, cada participante do The Challenge vai poder desenvolver no seu ritmo um trabalho orientado para isso, para poder resolver esse problema. E aí vai poder passar por diagnóstico, por solução, por muitas outras coisas. Como vai ser esse trabalho? Cada participante vai ter um orientador individual, uma pessoa que você vai poder mandar e-mail, mandar WhatsApp, conversar pelo telefone e essa pessoa vai te orientando no trabalho. Fala, vai mais para cá, vai mais para lá, aqui está mais legal, aqui está menos legal e você vai poder assim, aprimorando e melhorando e aprendendo nesse processo. Durante esse caminho, esses contatos são à distância, né, em WhatsApp e e-mail, como eu falei, a gente vai fazer dois checkpoints formais. Então, você para a bola e você vai fazer um Zoom, uma video call com esse orientador e ele vai ver o teu trabalho e como está indo, e vai conversar e vai discutir caminhos e como você pode evoluir a partir daí para fazer um bom trabalho. Quando você estiver no ponto para fazer esses dois checkpoints, você vai gravar uma apresentação do resultado, uma apresentação final. Então, sei lá, seis, dez minutos, vai fazer um vídeo de você fazendo esse trabalho e aí esse vídeo vai para uma banca, que inclui gente da SumUp, inclui outras pessoas e profissionais legais do mercado, de empresas bacanas, que vão ver o teu trabalho e vão te dar um feedback sobre esse trabalho. Falou, isso foi legal, isso não foi legal, isso funcionou, isso não funcionou, melhor aqui, melhor acolá. O teu orientador vai consolidar esse feedback, vai te devolver esse feedback, formalmente vai fazer uma sessão de bate-papo com você, para você entender esse feedback, entender o que aconteceu, entender o que você fez, entender como tudo funcionou, para você poder tirar aprendizado disso. E depois, para quem topar, todos esses trabalhos, eles ficam compartilhados no lugar onde todos os alunos têm acesso e podem ver, podem acompanhar, podem aprender com os erros e acertos dos outros, para ter um aprendizado conjunto. Então, o The Challenge é problemas reais, orientado, individual, para você ter um feedback sobre o seu trabalho, como você está indo e como você resolveria. É muito legal, a gente vai ter duas edições, a primeira vai ser com a SumUp.